Derrô do cuzão do ogro é atrapado com a Tito Derrô do cuzão do ogro é atrapado com a Tito Se fala que não é TG, fúzio vai pegar fogo Se fala que não é TG, os fúzio vai pegar fogo Derrô pro mendigo, pra trocar com a gente Me fire da puta, se fuder igual paulete Derrô pro mendigo, pra trocar com a gente Irrô pro mendigo, pra dentar 네 filha da puta, se fuder igual tic tac Ei filha da puta, se fudeu com tiktok Pensa que tá fraquinho, bota a cara só pra ver Corre em dedo, tangerina, bota, você está correndo Tá vindo tentando, santa, né? E o playboy pegou bolada Corro do meu a dois, que tava descontrolado Se liga com o rosa, o papo é aço É a tropa do ouro, só dá tiro concentrado Se liga com o rosa, o papo é aço É a tropa do ouro, só dá tiro concentrado Se liga com o rosa, o papo é aço É a tropa do ouro, só dá tiro concentrado Derrô do cuzão do ouro, é a tropa do 4-8 Derrô do cuzão do ouro, é a tropa do 4-8 Se fala que não é TG, os fúzios vão pegar fogo Se fala que não é TG, os fúzios vão pegar fogo É o brumindigo, pra trocar com a gente É filha da puta, se fuder igual paulete É o brumindigo, pra trocar com a gente É filha da puta, se fuder igual paulete É o brumindigo, atenta com a sorte É filha da puta, se fuder igual tiktok Me filha da puta se fudeu igual tiktok Se pensa que tá fraquinho, bota a cara só pra ver Corrida do teu giri na boca, você está correndo A Bicentão Santander e o Playboy pegou bolado Foi o primeiro a vez que tava descontrolado Se liga com o rosa, o papo é aço É a tropa do ouro, só dá tiro concentrado Se liga com o rosa, o papo é aço É a tropa do ouro, só dá tiro concentrado